Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo diferente Como plantar batata doce Existem diversas formas, tá joia? E eu já fiz um método Agora eu vou fazer o segundo E eu quero compartilhar com vocês Como que eu estou fazendo esse segundo método É muito simples Eu ia gravar uma receita de marrom glacê Mas quando eu peguei a minha batata doce Olha como que ela já estava, pessoal Dá só uma olhada, ó Tá vendo? Implantinha e tudo mais, né? Então o que que acontece? Existem dois métodos pra nós plantarmos a batata doce Uma é do jeito que ela está aqui, ó Sem água, sem nada Fazermos o canteiro, né? Deixar com uma espécie de 30 centímetros da terra Terra fofinha E enterrarmos ela até aqui, mais ou menos, tá bom? Dá pra ver, né? Aqui, ó Até aqui, mais ou menos E fazer aí o processo de irrigação De água Ela vai dar sossegadas Rama Vai fluir rapidinho Eu cometi um erro na primeira plantação Por quê? Eu enterrei na terra dura Então ela vai dar do mesmo jeito Porém pouco Ela não vai enramar muito, tá joia? Então eu já quero mostrar pra vocês Como é que funciona o processo Agora, o que que nós vamos precisar fazer? Olha só Eu tô com as batatas doces aqui, ó Tá vendo? Essa que eu mostrei pra vocês A outra tá nascendo uma plantinha já aqui A outra também, ó Olha só que bonitinho, né? É aqui, ó Olha só Pequenininho, mas tá nascendo Então o que que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho um potinho aqui, ó Vocês podem ver Isso aqui é um potinho de paçoquinha, tá? Eu tenho um pouquinho de água Olha só Vou misturar Colocar só um pouquinho de água Coisas aí mais ou menos de No máximo, no máximo, no máximo um dedo, tá bom? Vocês podem ver um pouquinho de água, né? Eu coloquei, tá? Nem foi tudo O que que eu vou fazer agora, ó Com o auxílio de uma faca Eu vou cortar aqui, ó Um pouquinho abaixo da planta O lugar que tá nascendo, tá bom? Pronto E bem simples, pessoal Bem simples, ó Dá só uma olhada Nós vamos fazer o que? Colocar na água, ó Tá vendo? Ela ficou um pouco É que eu acho que não dá pra ver legalzinho Tá aí, tá sim Ela ficou um pouco submersa Por que isso? Vou fazer em todos esses esses processos Porque uma média de 15 dias Vai começar a sair as raízes daqui Aí ela pode ir pra terra, tá bom? Então você fica acompanhando o canal Que eu vou repetir o processo em todas aqui E quando der os 15 dias Que ela tiver um ponto de ir pra terra Eu mostro pra vocês, tá joia? Mas olha aqui Bem simples Não tem como Não tem como errar Tá bom? Vou repetir aqui o processo Pra vocês verem Ó Mesma coisa, tá? Cortei Coloquei na água Mesma coisa aqui Coloquei na água Repetir o mesmo processo nessa aqui também, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais Cortar mais embaixo um pouquinho Resgatei minha batata doce Vamos lá? Aqui Pronto Bom, pessoal Primeiro passo Volto pra depois mostrar pra vocês A segunda etapa Assim que der os 15 dias Bom, pessoal Tô de volta aí pra mostrar pra vocês, tá? Depois que se passou 15 dias Da nossa batata doce Naquele processo que eu mostrei aí pra vocês, tá? Quero mostrar pra vocês o resultado Dá só uma olhada primeiro Na cor da água Olha a situação E ó Como é que tá as arvorezinhas, né? Agora eu vou tirar pra vocês verem Ao vivo, tá? Ó Vamos lá Primeira Olha as raízes, pessoal Olha as raízes Tão vendo? Olha quanta raiz, ó Aqui Essa aqui Ela tá até pingando Pode ver que só deu duas pontinhas Três aqui, ó Vai nascer uma árvore grandinha Mas já dá pra ir pra terra Viu, pessoal? Essa aqui também, ó Ela cresceu uma arvorezinha grande E uma única raiz aqui Bem grandona, tá? Outra pequenininha Mas, ó Dá pra ver, né? Tá no ponto da ir pra terra Agora O que que eu vou fazer, pessoal? É Vem cá, batata doce Você tá fugindo Ui Tá vendo? Tem umas que apareceu Só umas pontinhas Assim Ela não desenvolveu muito Já essa última aqui, ó Ela tá com umas raízes grandes Tá vendo? Só que ela tá bem mole Assim, ó Pra apertar Agora É O processo é esse Não tem segredo Sucesso é garantido Tá bom? Agora é só nós prepararmos O nosso canteirinho Onde nós vamos plantar Lembrando que Eu vou mostrar pra vocês No outro vídeo É Eu plantando A batata doce Tá joia? Porque que acontece Nós temos que preparar O ambiente Com 30 centímetros de altura Mais ou menos De terra bem fofinha Pra que ela possa Dar uma quantidade boa Né De batata doce Tudo isso faz diferença Esse é o segredo Pra vocês plantarem Batata doce De uma forma Bem tradicional Bem familiar, né? É bem caseira Vamos dizer assim E tá aí o resultado Você já sabe Da nossa chácara Que nós temos, né? Aqui que eu já trouxe Alguns vídeos pra vocês E agora Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui E vou trazer outro Preparando o canteiro E plantando elas Tá joia? Tchau 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 Tchau